O que é isso? Gosta de repente? Um duelo de insultos rimados? Já ouvi falar. Então te desafio, mas já aviso que esse repente é diferente de tudo que já viu. Por quê? Neste duelo de repente, que se inverta a intenção. A ofensa é uma bênção, elogio é maldição. Pra ferir-me, a gentileza de ser mais eficaz. Que pedido delicado de uma mente tão sagaz. Que encanto! Vamos à aposta? Pegue minha aposta. O amigo começa. Fico aqui pasma com um semblante tão formoso. É o retrato da elegância. Tem um porte tão garboso. Muito bem. Quase não contive a euforia quando você apareceu. Seu brilho é conhecido em ode e canto alardeado. Mas que maravilha! Ser versado é um talento que eu bendigo. Que prazer é pelejar contra a parceira tão sublime. Você é um talento. Que repente agradável, diversão de encher a vista. Você é mestre no rimado e exime o ritmista. Foi uma alegria esparecer os problemas e dificuldades de London. Seu prêmio é mais que merecido. O que você vai encontrar é um talento que você merecido. Perdemos a que você pode querer se divertir pelo a sự bastante sel Movie. Eu que escolheri aquele trabalho sobre o meu notation da 연Sense. Eu gostei. Como a gente vai viver pra você! Qual é a pessoa que ela sente?